Servidores estaduais fizeram uma vigília em frente ao Palácio Iguaçu para pressionar uma nova proposta de reajuste. Mas a reunião com o governo terminou sem acordo e o aumento acabou aprovado em primeira discussão pela Assembleia Legislativa. O acampamento foi montado no fim da tarde desta segunda-feira. Cerca de 50 servidores estaduais passaram à madrugada na frente da sede do governo do estado. Junto das barracas foram colocadas faixas com várias reivindicações. Mas o protesto foi organizado para contestar a proposta de reajuste enviada para a Assembleia Legislativa. 6,5% que serão pagos em duas parcelas. Os trabalhadores querem um aumento de 13,5%. O governo oferece 6,49% e nós achamos que isso é ridículo, né, diante de toda essa dificuldade que os servidores vêm passando. E mesmo porque o próprio governo, ele alterou, reajustou o salário mínimo estadual nesse valor. A vigília teve comida, música e dança para passar o tempo. Mas o acordo não saiu. O reajuste foi aprovado em sessão extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça e chegou ao plenário nesta terça-feira. O governo do estado informou que não vai modificar a proposta. E no fim da tarde, a proposta de reajuste foi retirada da pauta de votação na Assembleia. O presidente Valdir Rossoni informou que vai discutir melhor com o governador Beto Richo o pagamento em parcela única no mês de maio. O protesto foi transferido, vira do Palácio Iguaçu para a Assembleia Legislativa. Os servidores ficaram lá e os deputados não se entenderam. Acabaram retirando da pauta. É, todo mundo está preocupado. Vem eleição aí no ano que vem, ninguém quer ficar mal com os professores, categoria forte. O próprio governo do estado está também no seu limite. Entrevistei hoje pela manhã o secretário Luiz Carlos Raul, que disse que a situação está sob controle, mas admitiu que a situação do Paraná não é fácil financeiramente. Diz que a culpa é do governo federal, que cortou muita coisa. Já o governo federal, através do ministro Paulo Bernard, diz o contrário, que o problema é aqui do estado do Paraná. É o debate já em cima da eleição do ano que vem, que está correndo por aí. Esse local aí, curiosamente, vale lembrar, onde estão os professores, já chegou a ter uma cerquinha. Foi no tempo do governador Jaime Lerner, nos anos 90. Teve tanta concentração ali de sem terra, de professor, que fizeram uma cerca para não ter mais. Daí entrou o Requião e tirou a cerca. E agora o pessoal vai lá novamente e ocupa a praça, o que é justo, porque é um local de manifestação. Tem que ser realmente liberado. E os professores vão continuar fazendo pressão. E o governo vai continuar arrumando desculpas, porque não tem dinheiro, não tem perspectiva, está no limite realmente da lei de responsabilidade fiscal, já gasta com o funcionário no limite e não pode ir além disso, porque senão tem que responder diante da justiça. Então a situação do governo é preocupante para ele, governo, principalmente porque vai enfrentar daqui a um ano o começo da campanha eleitoral, vão bater em cima disso direto e ele não vai poder atender. Sorte da oposição, que tem uma bela vidraça para jogar pedra e até fica na situação de vantagem numa disputa eleitoral como a que teremos no ano que vem, que vai ser muito dura.